A notícia sobre a proposta do novo valor do salário mínimo não foi muito bem recebida por Dona Maria. Para ela, esse reajuste não irá ajudar os brasileiros. Para mim, eu não acho nenhuma importância, porque pode ser muito, eles acham que é muito, 50 e poucos reais que vai aumentar, porque é muita população, né? Agora, para uma pessoa, não resolve nada. Após haver aumento nas estimativas da inflação, o governo federal revisou o valor do salário mínimo para 2019. A proposta do Orçamento Geral da União para o próximo ano, enviada ao Congresso Nacional, fixou em 1.006 reais o salário mínimo para 2019. Apesar do aumento ter sido maior que em 2018, quando passou de 937 reais para 954 reais, a população não viu com bons olhos a nova proposta. Quem tem uma família grande, 1.006 reais não dá nada. A energia sobe todo dia. Você sabe que a alimentação é um absurdo. Então, pelo menos 1.500 reais, eu acho que já era mais ou menos, não é que era também o suficiente, mas já dava alguma coisa. O salário, esse preço é bom, mas aí aumenta a gasolina, que já está 5 reais, aí vem a parte da alimentação, vai aumentar também, aí o que adianta? Você ajunta uma coisa pela outra, vai ficar a mesma coisa. Para se chegar ao novo valor do salário mínimo, é feita uma correção pela inflação do ano anterior, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, mais a variação do Produto Interno Bruto dos dois anos anteriores. Porém, essa fórmula de reajuste será aplicada pela última vez em 2019. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, lei responsável por fixar os parâmetros para o orçamento do ano seguinte, estipulou o reajuste para 998 reais. A estimativa levou em consideração o crescimento de 1% do PIB do ano passado, mais a previsão de inflação pelo INPC de 3,3%. O governo inicialmente tinha como proposta para o novo salário mínimo o valor de 1.002 reais. Atualmente, o salário mínimo serve de referência para aproximadamente 45 milhões de brasileiros. E mesmo sendo a primeira vez que atinge a marca de 1.000 reais, a proposta não agradou por completo o seu José Mariano. Eu acho que a gente se alegra, mas mesmo estante não tem vantagem de se alegar por causa das coisas que sobe também, acompanha também o salário mínimo. O valor divulgado ainda não foi confirmado pelo governo. Ainda poderá ser alterado caso haja alteração na previsão para a inflação deste ano. Mesmo assim, Marcondes gostou da novidade. Até que é bom, né? Porque se chegar a esse preço mesmo, das crises que está, vale a pena. Obrigado. Obrigado.